Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esta é mais uma edição do Resumo da Semana dos Bancários. Começamos esta edição falando de coisa boa. E você bancário e bancária, já conhece o CVS+, o clube de vantagens do sindicato? O CVS+, é uma plataforma onde oferece desconto em mais de 14 mil estabelecimentos comerciais em todo o país, nas áreas de educação, lazer, saúde e bem-estar, inclusive para o seu pet. E quem não gosta de desconto, não é? Para ter acesso a tudo isso, você precisa ser sócio do sindicato. E se ainda não é, é muito simples. Basta entrar no svbancarios.com.br e fazer o seu cadastro. Não se esqueça de fornecer o número de celular para o sindicato falar com você. E para ficar ainda melhor, basta ir na loja do seu smartphone e baixar o aplicativo para ter aí na palma da sua mão. E pronto, você já pode garantir o seu desconto especial. O Sindicato dos Bancários de São Paulo enviou um ofício à direção do Banco do Brasil, cobrando urgência na implementação de um regime de home office para os trabalhadores. A decisão partiu diante da postura do Banco do Brasil de considerar terminada a pandemia do novo coronavírus. Forçando os trabalhadores a retornarem ao trabalho presencial, o sindicato se reuniu com funcionários e gestores dos prefixos vinculados à diretoria de operações em São Paulo, a fim de assegurar que o banco ao menos faça cumprir os protocolos de segurança aos quais se comprometeu com o funcionalismo. Principalmente quanto à fiscalização pela GEPES, SIPA e Movimento Sindical. O sindicato reafirma a cobrança para que o banco faça valer os compromissos de segurança, profilaxia, saúde e preservação da vida dos funcionários e de suas famílias. Não só nos locais de trabalho, mas também indicando as áreas, equipes e funções que podem ter assegurado o trabalho remoto. Na noite de quinta-feira, dia 14, mais de 250 empregados da ativa e aposentados participaram de uma plenária virtual e puderam conhecer e tirar dúvidas relacionadas à proposta do Saúde Caixa. Antes da plenária, na quarta-feira, dia 13, o Movimento Sindical apresentou oficialmente à Caixa a sugestão para sustentabilidade do Saúde Caixa. A direção do banco concordou com a minuta. Nas próximas semanas, haverá assembleia virtual e no site você tem mais informações sobre a proposta. Agora olha só que absurdo. Os bancários que atuam na mesa de negócios, veículos de pessoa física do Itaú Unibanco, enfrentam desde 2018 um ambiente de trabalho super pesado, com assédio moral, sobrecarga e demissões. E apesar de sucessivas promessas de melhorias no ambiente da área instalada no prédio do Aço, a situação segue a mesma. E para piorar, somente na semana passada, o Itaú Unibanco demitiu 10 trabalhadores da área. O sindicato cobra do Itaú Unibanco o fim das demissões, do assédio moral, das metas abusivas e mais contratações para acabar com a sobrecarga de trabalho e a obrigação velada para que bancários façam horas extras. Em respostas às sucessivas cobranças do sindicato, o Itaú promete soluções, mas que nunca se concretizam. O sindicato orienta os bancários que se sentirem desrespeitados com as atitudes do Itaú a fazerem as denúncias no canal disponível no sindicato. O sigilo é garantido. O Santander isentou neste mês a cobrança de co-participação no plano de saúde das bancárias para a realização de ultrassonografia de mamas, entre outros exames, por conta do outubro rosa. O sindicato reivindica há tempos a diminuição do valor cobrado na co-participação, porém a isenção para estes exames durante o outubro rosa é uma iniciativa muito positiva, já que estimula a prevenção, o autocuidado e o diagnóstico precoce entre as bancárias contra o câncer de mama. O sindicato também destaca que mais de 50% do quadro de funcionários do Santander é composto de mulheres e apesar de a categoria bancária ter em média idade abaixo dos 40 anos, a prevenção é fundamental para manter a saúde e uma qualidade de vida melhor. Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima que 66.280 novos casos de câncer de mama apenas em 2021. Segundo Atlas da Mortalidade por Câncer, mais de 18 mil mulheres morreram da doença em 2019. Com relação ao câncer do colo do útero, o INCA estimou em mais de 16 mil novos casos em 2020. De acordo com Atlas de Mortalidade por Câncer, mais de 6.500 mulheres morreram da doença em 2019. Quando diagnosticado no início, 95% dos casos de câncer de mama e do colo do útero tem chance de cura. A Faculdade 28 de agosto, em parceria com o Sindicato dos Bancários de São Paulo, está com inscrições abertas para um novo curso. O curso livre tem como tema assédios e outras relações abusivas, o que são, como evitá-los, como enfrentá-los, já que assédio moral e sexual são frequentes no ambiente de trabalho e os bancos não estão livres desta prática. As aulas serão realizadas online e ao vivo nos dias 16, 18, 23 e 24 de novembro, sempre das 7h30 às 9h da noite, totalizando 6 horas de curso. Haverá certificado para quem cumprir 75% da carga horária e as inscrições poderão ser feitas até o dia 11 de novembro e a turma será confirmada mediante o número mínimo de inscritos. O valor do investimento é de apenas R$ 100 para associados ao Sindicato e de R$ 200 para público em geral. Para mais informações, entre em contato via WhatsApp no número que aparece na tela. Esse foi o resumo da Semana dos Bancários. Quer continuar muito bem informado? Então siga o Sindicato nas redes sociais para ficar por dentro de tudo durante toda a semana. Também acesse SPBancários.com.br. Você continua falando com a gente no número que aparece na tela. Eu fico por aqui, eu volto na próxima edição. Tchau!